Música Buenas, pega teu mate e te aproxega que está começando o Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Hoje o programa vai do litoral à fronteira do Rio Grande do Sul. Isso porque temos atrações muito bacanas, com músicos vindos de Santana do Livramento e de Osório. Leonel Gomes é um dos nobres representantes da tradição fronteiriça do nosso cancioneiro, com uma carreira consolidada em festivais e shows pelo Estado. Leonel se apresenta hoje no Galpão Nativo, mostrando o melhor de suas composições. O tempo desaba, o mundo se adoça na água, quem poça, mais mansa, mais brava, a seca se acaba e tudo remossa, a seca se acaba e tudo remossa. E quem já está aqui ao meu lado é o grupo Os Esperandires, que nos honra com sua presença. E são eles que começam o Galpão Nativo de hoje. O que é o Galpão Nativo de hoje? Vai rabiscando sonhos, pisando em estrelas longe, 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 longe até romper o céu. Quando o poeta escreve, edificando a canção, vai construindo estradas nas linhas de um poema. É pássaro a voar, é asa de avião, é cauda de cometa, é cesta de balão. É pássaro a voar, é asa de avião, é cauda de cometa, é cesta de balão. Quando o poeta mostra a face do irreal, faz abrir os olhos mudos. E o mundo grita alto, 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 e nunca volta ao normal. Quando o poeta transita, a margem da realidade transforma o pensamento. É pássaro a voar, é asa de avião, é cauda de cometa, é cesta de balão. É pássaro a voar, é asa de avião, é cauda de cometa, é cesta de balão. É pássaro a voar, é asa de avião, é cauda de cometa, é cesta de balão. É pássaro a voar, é asa de cometa, é cesta de balão. Tum-ba-da-ba-da-ba-di-ru-tom-bê, dirum-da-do-i. Tum-ba-da-ba-da-ba-di-ru-tom-bê, dirum-da-do-i. Bem-vindos ao Galpão Nativo. Prazer é todo nosso de estar aqui, neste programa tão maravilhoso, tão importante para a nossa cultura gaúcha. Vocês são uma família musical, não é? Vamos começar assim, apresenta todo o pessoal para a gente, Adriana. Então, eu, Adriana Esperandir, sou vocalista. Adriano Esperandir, violão, guitarra, arranjos, compositor também. Cristian Esperandir, teclado, piano, arranjador, compositor também das composições. Diego Banega, que é o mais recente músico que está trabalhando conosco agora. E Sandro Bonato, na bateria, que já está nessa estrada conosco há algum tempo. Vocês já fizeram shows em diversos locais. Contem um pouco da experiência de palco de vocês. Bom, a nossa carreira, na verdade, iniciou nos festivais de música. Como acontece com a maioria dos artistas aqui no nosso estado, não é, Cachoeira? Tu bem sabes disso. Não só os festivais daqui, não é? Vocês viajam o Brasil todo, não é? Exato, isso. Então, a gente tem participado de festivais lá fora também. Tem conseguido levar a nossa música para alguns festivais de lá, adquirindo experiências, enfim, é isso que a estrada nos dá. E o festival é um palco importante para que a gente possa mostrar o nosso trabalho autoral hoje. Essas músicas que vocês estão nos apresentando fazem parte do novo trabalho agora, que é Rosa Branca, que está em fase de finalização. Exatamente. Rosa Branca é o nosso próximo projeto de disco, também um disco autoral com algumas regravações. Os Esperandires, eu acompanho vocês nos festivais e tal, é um grupo que tem uma música projetada, assim, passa por manifestação rio-grandense, mas ela vai mais assim para a modernidade, para a brasilidade, não é? E nesse trabalho me parece que vocês estão levando sério isso. A gente já tem essa história de ter um pouco de brasilidade, já desde Beiro, sim, porque isso já veio do nosso pai, que é um músico, né? Hoje não atua mais, mas foi um grande baterista. E a gente já veio desde criança ouvindo, já de tudo, né? Então, a gente tem essa linguagem universal, assim, e a gente tem, claro, com um sotaque regional, mas com esse lado mais moderno. Quais são as parcerias que vocês já tiveram? Quem é que já participou com vocês em palco? Enfim, uma trajetória rápida, assim, dos Esperandires. Bom, de composições e parceria com letristas, assim, a gente já teve letristas maravilhosos, que até nos auxiliou muito no início da nossa carreira. Um deles foi Jaime Vaz Brasil, né? Que foi um dos primeiros letristas a apostar no nosso trabalho. Então, aí, iniciou toda uma trajetória, mas a gente teve várias parcerias já, principalmente, uma das parcerias mais constantes, sim, que a gente tem feito é com Caio Martinez. Inclusive, também, interpretação no palco e nas composições. Participa com vocês também. Com certeza, mas tem Tiago Sumas, né? Os irmãos e tantos outros compositores. Vanidade. E uma infinidade de compositores, assim, maravilhosos. Não dá nem para citar todos, né? Não dá. Juarez Pereira, no início da carreira. Isso, é Juarez Pereira também, no início. Não tem um perigo a gente esquecer de alguém. É, começa. Me perdoe se eu esquecer alguém, mas é Ivan Terra, lá do nosso litoral. Jociel Lima. Tantos compositores maravilhosos aqui do nosso Rio Grande do Sul. A gente que enriqueceu o nosso trabalho e a gente aprendeu muito com eles. Vamos ouvir mais música? Sabe aquela promessa que a lua testemunhou? Não se quebra nunca mais Lembrança que vai ficar História Gravada no álbum Da memória Sabe a lua crescente Tentando me avisar Que o amor não vai me igual Lembrança que vai ficar História Gravada no álbum Da memória Um caminho apagado Tuna que o vento carregou Rumos distintos Estrada da solidão A saudade sabe aonde vou A saudade sabe aonde vou Vejo a lua crescendo Rosa branca pelo ar O destino unindo as pontas Para não mais desatar Vejo a lua crescendo Rosa branca pelo ar O destino unindo as pontas Para não mais desatar Para não mais desatar Para não mais desatar Um caminho apagado Tuna que o vento carregou Rumos distintos Estrada da solidão A saudade sabe aonde vou A saudade sabe aonde vou Vejo a lua crescendo Rosa branca pelo ar O destino unindo as pontas Para não mais desatar Para não mais desatar Vejo a lua crescendo Rosa branca pelo ar O destino unindo as pontas Para não mais desatar 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 Não mais desatar A CIDADE NO BRASIL 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 Andando pelos sertões E dos amigos Que lá deixei A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu acho que a música É a nossa essência assim A nossa vida E essa coisa Quando a gente Até então a gente vinha Só trabalhando com interpretações assim De algumas outras composições Mas agora com o nosso próprio trabalho Com a música autoral Eu acho que a gente tem uma força maior Uma energia maior né Beleza E tu Adriano Como é que tu desenvolve O teu trabalho de composição? A música também veio Da questão da família Meu pai tocava muitos bailes Música de bar Então eu vinha escutando Composições de todos Todos os segmentos Música Então Eu até a questão da composição Eu demorei um pouquinho assim Agora isso já faz parte Faz parte da minha vida assim Parece que Se eu fico um tempo sem compor assim Parece que tá faltando alguma coisa assim Tá bem E o Christian Tu tem um trio né Christian Que leva o seu nome Recebeu em 2014 Troféu Assorianos de Música Como melhor instrumentista Como é que tá esse teu projeto do trio E fala também Desse prêmio Assorianos de Melhor Instrumentista Pois é O prêmio foi uma dádiva Que eu recebi esse ano Através do CD da Paola Matos né Que a gente gravou todo No nosso estúdio lá também Que o Adriano tem um estúdio Em Osório né A gente gravou lá E foi muito legal né Fiquei muito feliz Acho que foi muito importante Para a minha carreira Muita gente que não conhecia O nosso trabalho E o meu particularmente Começou a conhecer Muita gente adicionando No Facebook Então Isso aí foi muito importante né E agora Eu tô com esse Além dos Esperandires né Importante falar que Continua o trabalho Com os Esperandires Que é um trabalho mais popular Em cima de música De MPB E de música regional Eu tenho esse projeto também Voltado pra música instrumental né Até também canto algumas músicas Uso a voz como instrumento também Vocalizes e tal Vamos escutar mais música então Lá-ri-ra-ri-ra 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 Lá-ri-ra-ra-ra-ra Lá-ri-ra-rará Mas o que foi Nunca mais será Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas Fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas E são pingentes nas avenidas da capital Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços E pra esquecerem contam bravatas, velhas histórias Então são tragos, muitos estragos por toda noite Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade Viram copos, viram mundo Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Servavam mate, sorriso franco, palheiro aceso Viravam braças, contavam casos, polindo esporas Cheia da fria, café bem quente, muito alvoroço Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos Jogam duas canas de espera e o pão de forno Humilha assado, a carne gorda, a cancha rena Faziam planos e nem sabiam que eram felizes Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade Viram copos, viram mundo Mas o que foi, nunca mais será 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 Mas o que foi nunca mais será Vocês estão envolvidos em um projeto chamado Cantos ao Sul. Como é que é isso? Contem pra gente. O Canto ao Sul veio mais ou menos do projeto também Festivaleiros, que a gente teve agora no final do ano passado, início desse ano, visitando sete cidades com esse show Festivaleiros. Uma produção da Tabla, Produções. E estava conosco também Samuca, do Acordeon, Chico Sarat, Chicão Dornelis e Juarez Fonseca, junto com esse time aqui. Então são composições dos 40 anos dos festivais nativistas, uma comemoração. E a gente daí criou também Canto ao Sul, Esperandires, Canto ao Sul, que são músicos clássicos também do Rio Grande do Sul, independente de ser de festivais ou não. Tá bom. Só me resta agradecer aos Esperandires terem participado aqui com a gente, do Galpão Nativo, aqui na TVE. Nós que agradecemos. E pedir a saideira mais uma música, né? Essas maravilhas que vocês vêm fazendo aqui no nosso estado. E levando a nossa música para o Brasil. Obrigado. Nós que agradecemos, então, a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo programa. Mais um clássico do Sul, então. Homens de Preto. Maravilha. Maravilha. Tchau! O salmão de preto trazendo a boiada Vem vindo cantando, dando cargalhada E o bicho coitado não pensa nem nada Só vem pela estrada, direito a charqueada Deus, 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 Deus você fez Põe, 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 põe Põe, 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 põe O salmão de preto trazendo a boiada Vem vindo cantando, dando cargalhada Deus, 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 Deus você fez Os homens de preto trazendo a boiada Vem vindo cantando, dando cargalhada E o bicho coitado não pensa nem nada Só vem pela estrada, direito a charqueada Vem perrando Vem perrando Vem perrando Vem perrando O gado coitado nasceu, foi marcado Vem perrando, vem perrando Vem perrando Vem perrando Põe, 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 põe Eu sou mexe preto, trazendo a boiada Vem vindo, cantando, dando cargalhada Deus, 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 você fez O gado, coitado, nasceu, foi marcado Ai, vai condenado, direito a charqueada Mas manda poeira pro rumo de Deus Berrando pra ele, dizendo pra Deus Deus, 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 você fez Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe São mexe preto, trazendo a boiada Vem vindo, cantando, dando cargalhada Deus, 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 você fez E pode virar o mate, que depois do intervalo Vamos receber o cantor e compositor Leonel Gomes Põe, 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 põe Põe, põe, põe A CIDADE NO BRASIL 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 Então, por favor, mais música pra gente. Adelante. Vamos lá. CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL São tão parecidas as almas e as plantas São tão parecidas as almas e as plantas Tropeando a lonjura, o tempo que perra Pareja uma serra que o vento procura E a chuva madura, cheiro de terra E a chuva madura, cheiro de terra O tempo desava, o mundo se adoça Lágua que impossa, mais mansa, mais brava A seca se acaba e tudo remossa 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 Bonito Tchê, como é que é o teu processo de inspiração na hora de compor? Mas olha, isso aí nem eu sei explicar Tem gente que, bom, eu faço um mate Me sento, faço um fogo Ou vou para o banheiro Tu sabe que, bom, tu sabe bem, né? Como é que funciona, né? A gente, quando a gente se acomoda muito Não vem nada, né? Não vem nada, né? Então isso surge quando... É no turbilhão da coisa mesmo Quando a gente menos espera Em qualquer lugar pode ser A gente vê alguma coisa E quem são os teus parceiros musicais mais frequentes? Falando de letras, né? Aí temos o Rogério Ávila O Tadeu Martins O Jaime Caetano Brau E essa música que tu... Essa aqui, que o final de seca Foi uma parceria minha e do Jaime Caetano Brau Aí o Luiz Marinho que já gravou há muito tempo, cantou E eu pela primeira vez estou gravando ela na minha voz na televisão Olha só E temos também Evair Soares Gomes São os companheiros que fazem as letras Tadeu Martins, já falei E essa formação Duas gaitas Dois violões e um guitarrão Como é que... Olha, a gente sempre Sabe que todo mundo tem inspiração de alguma coisa, né? Tem alguma influência também Eu sempre gostei muito do Tiamamê, né? O argentino E tem essa formação O grupo do Montiel também Então a gente sempre Pega alguma coisa de alguém, né? Então eu achei interessante essa formação Duas gaitas Porque eu mesmo, quando estou cantando A gente não consegue fazer tudo Que tem que fazer, né? Então tem algum outro para fazer O Marcelinho está ali para segurar as pontes E duetar alguma coisa comigo E o guitarrão não uso Usei o contrabaixo um tempo Mas aí com o decorrer dos anos Foi se formando desse jeito O guitarrão, dois violões Duas cordeões e duas vozes Tá, bueno Então vamos de música, gente? Vamos de música Vamos mostrar essa formação mais uma vez É isso aí Vamos lá Agora chora a cordeona Alma de vento sonora Fala a tua dor e lamentos Que a noite já foi embora Agora chora a cordeona Que te abro em sentimento Bota as tuas mágoas pra fora Em choramingo Vem no correr das ilhas Um riso branco e mais nada Buscando um olhar perdido Morena de transatada Tem pelas dobras do fôlego Militetores guardada E um fim de bala e de rancho Com restos de madrugada Se tu chorar este abraço Te toco a minha maneira Por um rasguido telé Te aperto numa bandeira Te busco junto do peito Te quero um tanto e assim Não sei se eu sou cordeona Ou tu és parte de mim Eu vou contigo nos braços Me crucifico e não morro Te abro o fôlego no espaço Me perco e peço socorro Me encontro então na tua voz Morena de falamansa Então escuta um cantor Que de amar não se cansa Agora só na cordeona No colo de quem te abraça Vai nos floreios da noite Que logo a magua já passa Quem foi embora não volta Então espera clarear Que eu vou contigo cordeona Pra onde a vida levar 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 teus poemas de amores quisiera ser parte de um dia de teus sueños pecadores ando assim vivendo em sueños de um dia ser o dueño de ese lindo corazón realidad pa' mi ilusión tu deseo prohibido ser orquesta pa' tu nido florerito pa' tu flor ser florecita en primavera y tu piquito te pica flor morena, morena si paga la pena paso mal, suelta mi flor morena, morena aflojo mis chilenas y entrego al monte y entrego al monte mi caballo traqueador traqueador O que é isso? Ate um anojo de flores, cada qual com seus primores, com tientos de enredaderas. Fui buscando a madeira para darte o regalo, uma honra, mano a mano, Bajo o lindo azul do céu, vi tocar a tua sonrisa. E teus dois ojitos negros, ando assim vivendo o sueño. De um dia ser o dueño de esse lindo coração, realidade para a minha ilusão. Tu deseo prohibido, ser horqueta pa' tu nido, florito pa' tu flor, ser florcita en primavera. E tu piquito de pica-flor. Morena, morena, se paga la pena. Paso manso está mi flor, morena, morena. Aflojo mis chilenas. Entrego al monte, aflojo mis chilenas. Entrego al monte, mi caballo tranqueador. Que beleza de música. E tu vens bem acompanhado, te apresento o pessoal para a gente. Então está daqui da minha esquerda, no guitarrão, Marcelo Olmos. No violão, André Kelboscas. No outro violão, André Ventimigla. E na coordena de botão, Marcelinho Nunes. Tudo de Santana do Livramento. Nossa! É de Santana do Livramento ou estão só se gabando? Não, são tudo de lá. Essas de todas, né? Toda a gauchada de lá. Tia Leonel, o que que tu está projetando para o futuro? Olha, um DVD. Quero fazer um DVD, uma história da minha vida, né? Desde que comecei. Toda a minha trajetória. Isso aí eu quero acrescentar nesse DVD, que estou recém botando no papel, né? Vamos ver? E mais, agora, para o ano que vem, vou fazer um novo CD também. Então eu já estou preparando alguma música do passado que ficou lá pelo festival, alguma coisa. Eu vou incluir o botão. Resgatar. Botar uma roupa nova e vamos atracar. Que beleza. Bueno, te agradecer, Leonel, e ao grupo, por ter estado aqui com a gente aqui no Galpão Nativo, aqui na TVE. Muito obrigado a todos vocês, aos ouvintes, pessoal que está em casa. Muito obrigado, pessoal. Graças. A gente encerra o programa com mais uma música de Leonel Gomes. E já marcamos novo encontro no Galpão Nativo, aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. O galpão é o universo e a cultura é regional. Um baita abraço e até a volta! Um serrinto desgarnado, perau de pedra e de tuna. Cariado de blanca lona, a moldura arredondada. No arrancar da madrugada, se enxergava uma figura. Lá no topo das alturas, negra estampa apaixonada. O verde pasto da pampa, pelo sereno molhado, e o casal apaixonado. Na noite de primavera, estará sim quem me dera. O viceiro relancina, pensando na tristecida do meu coração da fera. Bombeava, bombeava o corvo pra corvo, e ela com guardemona, e tinta com a cambona. Poré o bico nas penas, e o corvo velho Torena. O Aqueane Cooperativa, largou uma asa por riba, abraçando a linda morena. Lembrei de voltas passadas, do um palo preto que tinha, e o galopito que vinha. Em direção ao povoado, que sempre o mesmo bragado, bingo de rede de pata. Lembrei também da batata, porque tive enfeitiçado. E assim se deu o romance, pra quem se lembra o espanto. Que juro por qualquer santo, e até por Nossa Senhora. Que descobri nesta hora, a força bruta do amorelezinho. Assim senhor, que corvo também namora. Bombeava, bombeava o corvo pra corvo, e ela com guardemona, e tinta com a cambona. Vou levar o bico nas penas, e o corvo velho Torena. O Aqueane Cooperativa, largou uma asa por riba, abraçando a linda morena. Aqueane Cooperativa 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 Aqueane Cooperativa